Foram 47 tabletes de tamanhos e pesos diferentes Além de R$ 72,00 em dinheiro, materiais usados para embalar a droga e balanças para a pesagem da maconha Tudo isso estava em um barracão na rua Manuel Lúcio, no bairro Dom Almir A denúncia relatava de um indivíduo alto, com a camiseta branca que estaria realizando o tráfico de drogas e inclusive utilizando um barracão lá de sua residência para retirar entorpecente Durante a verificação foi constatado a presença de três porções de substâncias semelhantes a maconha na casa desse indivíduo, uma balança de precisão, papel para embalar a droga faca com odor semelhante a maconha e no barracão da denúncia citada foi encontrada essa grande quantidade de entorpecente semelhante a maconha Quando os policiais militares fizeram a abordagem deste homem de 27 anos de idade, ali no bairro Dom Almir Ele tentou se desfazer de um aparelho celular, jogando-o em uma lixeira e também de um molho de chaves que foi jogado em um terreno baldio Mas isso não foi empecilho para que os militares entrassem no barracão que fica bem ao lado da casa onde ele mora O mesmo local citado na denúncia Quando os policiais chegaram a este barracão encontraram toda essa droga que estava escondida dentro da caixa de uma televisão bem aos fundos do local Para surpresa dos militares, a caixa estava recheada de tabletes de droga O homem acabou preso pelo tráfico de drogas e segundo os militares ele já tinha outros registros pelos crimes de roubo e furto A polícia militar demonstrando uma resposta ao anseio da sociedade retirando da rua mais um traficante e uma grande quantidade de material entorpecente Inclusive lá tinha balança de precisão que era para realmente aferir o peso da substância Além das drogas, a polícia encontrou ainda com o suspeito um caderno de contabilidade com o histórico de vendas das drogas Agora essas informações podem levar os militares as pessoas que alimentam o tráfico na região Mais uma vez a gente agradece a participação da população a qual traz essa demanda para a gente e a gente faz essa verificação Então... Então...